Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela não se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo e mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal Depois dessa vergonha alheia, né pessoal? Estou aqui zoando com a trilha sonora de A Promise You The Moon Todo mundo zoando aí com a música do Exalta Samba Por causa do nome da série Mas enfim, meus amores, uma vergonha alheia nunca é demais Ai meu Deus, como vocês me aturam Mas enfim pessoal, bom, hoje eu vim trazer pra vocês A minha análise do trailer de A Promise You The Moon Pra você poder conferir o trailer em português É só você ir lá no meu IGTV, o link tá aqui na descrição do vídeo E assista também o trailer no canal oficial da Nandão O trailer tá em inglês lá Mas assista lá no canal oficial pra dar uma força pra eles O link também está na descrição do vídeo E o link do trailer oficial também se encontra no card aqui em cima Bom, meus amores, eu quero começar o vídeo pedindo desculpa pra vocês Porque já era pra ter rolado o vídeo de especulações e teorias e tals Então é um vídeo de análise, mais vídeo de teoria, mais especulações Enfim, é uma coisa doida, mas eu realmente espero que vocês gostem, ok? Então sem mais enrolações, bora lá analisar miniciosamente O trailer de A Promise You The Moon Que é a segunda temporada de Atul de Sunset About Que sem dúvida nenhuma vai ter review semanal aqui no BL Maníacos, né? Então vamos lá Bom, pra quem não sabe o que é A Promise You The Moon, né? Eu já falei aqui a segunda temporada de Atul de Sunset About Inclusive tem review de toda a primeira temporada aí no BL Maníacos Então pra você que quer se preparar aí pra segunda temporada Corre lá e assiste a review, ok? Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Bom, com os recados dados, bora começar onde o trailer começou mesmo O trailer começa com uma cena bastante fofinha ali Onde a gente vê o T e o Ail deitado ali na praia, né, pessoal? E aí o Ail perguntando para o T como que ele acha que vai ser as coisas lá na faculdade, né? Se ele acha que as coisas vão ser diferentes E o T falou que sim, ele acha E ele acha que vai ser diferente pra melhor, né? Ou seja, a mudança vai ser pra melhor E aí rapidamente já corta pra uma cena O que a gente vê o T e o Ail deitado ali na cama, né? O T abraço Depois o T dando um beijinho na testa do Ail Enquanto o Ail tá dormindo ali, né, meus amores? Achei muito fofa essa cena Na minha opinião, pessoal O começo vai ser o T e o Ail bastante apaixonados um pelo outro, né? A gente viu como que eles terminaram ali pra primeira temporada Também tem toda a questão dos hormônios ali O T tá doidinho ali pra ficar logo com o Ail Então eu acho que o começo da série vai ser assim, sabe? E os dois num relacionamento Relacionamento bem fofinho ali Eles se amando bastante, né? Não sei se a gente vai chegar a ter a primeira vez deles no começo Ou no final, né? Eu penso que pode ser no começo Mas aí eu penso que pode ser no final Mas eu realmente espero que role a primeira vez deles Porque eu acho, pessoal, que a primeira vez do T e o Ail Seria uma cena muito intensa, muito profunda Que representaria um monte de coisa, né? A gente sabe como que Nadão Bangkok é sinônimo de qualidade, né? Então eu realmente espero que eles coloquem a primeira vez do T e do Ail E que ela seja a mais intensa possível, né? Eu estou torcendo bastante por isso E aí o trailer corta que aparece o personagem Que vai ser interpretado pelo Oabi, né, pessoal? O Oabi, ele fez aí algumas coisas da Nandão Ele tinha um chip aí com o Gampo, um filme, né? Um filme bem cabuloso Inclusive eu acho que quem é da velha guarda conhece o Oabi aí A gente ainda não sabe o nome do personagem dele Não apareceu no trailer Então eu vou chamar simplesmente o Oabi, beleza, gente? Mas aí vocês entendem que eu estou falando do personagem dele, né? E pelo que a gente pôde ver dele, pessoal Ele vai ser o talarico aqui Agora se ele vai talaricar para o Ail Eu para o T A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, ok? Mas basicamente o Oabi meio que está dando uma dura ali no T Porque eu acho que uma coisa que o T vai ter que lidar nessa temporada, pessoal Não é só ele ser calouro do Ail, pessoal Mas também o fato de ele não ser mais o centro das atenções No sentido assim, meus amores Lá na cidade ele era o fodão, entendeu? Ficava em primeiro lugar em tudo Todo mundo babava o ovo dele e tal E lá na faculdade as coisas não vão ser assim, né? Na faculdade provavelmente vai ter alguém que é melhor que ele Em alguma matéria ou algo assim Então eu acho que o T, ele vai ter que lidar com isso, né? O fato dele não ser mais o sol ali O centro das atenções para as pessoas, né? E eu acho que o personagem do Oabi vai chegar a ser um rival do T, né? Caso ele não seja professor Pelo que eu vi ali, gente, ele não é professor Então eu realmente acho que ele é um aluno ali Que ele vai ser um rival do T, né? E não apenas rival do T, né, meus amores Aparentemente ele vai ser a pessoa que vai causar No relacionamento do T e do Ail E a gente vai chegar lá, ok? E aí corta para uma cena onde o T parece estar desanimado, né? Aconteceu alguma coisa ali que deixou ele ali chateado E aí ele está ali do lado do Ail A gente vê o Ail meio que usando tipo um avental, meus amores Então eu acho que o Ail, ele vai trabalhar numa cafeteria Ou algo assim enquanto ele estiver ali na faculdade, né? E aqui ele senta do lado do T Ele entrelaça a mão dos dois ali E basicamente deseja sussuna pro T, né? Fala pro T fazer o seu melhor e tal Os Ail demonstrando o seu apoio para o T, gente Maravilhoso, inclusive Corta para uma garota ali questionando o Ail Se eles são um casal, né? Por causa da intimidade que ele tem ali com o T, né? Novamente, pessoal O Ail foi para a faculdade primeiro que o T, né? Então provavelmente o Ail é o veterano do T, né? Enfim, meus amores E aí o Ail dá um sorriso ali E aí já corta para uma cena onde o Ail está lavando ali o cabelo do T Eles estão na banheira e tal Será que eles vão tomar banho juntos nessa cena, meus amores? E aí, o que vocês acham? Comenta pra mim Depois dessa cena da banheira Já vai para uma cena onde a gente vê que os dramas já vão começando ali, entendeu? Nessa cena o T está apontando para um cartaz ali de um filme E falando que um dia ele vai estar ali nesse cartaz E o Ail vai estar do lado dele, né, pessoal? E aí o trailer já começa a mostrar pra gente que o Ail não pensa assim Porque ele descobriu ali que ser ator não é a praia dele, pessoal Ele não quer ser ator Mas como que ele vai contar isso para o T, meus amores? Não é só o Ail não querer ser ator, meus amores Mas também tem toda a questão do peso, né? Vale lembrar que na primeira temporada O T desistiu da vaga dele na faculdade Para dar ela para o Ail, né, pessoal? Então, cara, eu acho que vai ter um confronto muito intenso ali entre eles Eu acho que o Ail vai entrar em confronto com si mesmo Várias vezes durante essa temporada Até ele criar coragem ali E pensar qual que é a melhor maneira dele falar para o T Que ele não quer seguir naquele curso, né? Que ele quer trocar de curso, né? E quando isso acontecer, meus amores Eu acho que o clima entre eles vai ficar bastante pesado, né? A gente viu um pouquinho no trailer, inclusive, sobre isso Como eu falei aqui, pessoal O Ail quer trocar de curso, né? E ele está pensando ali qual que é a maneira de contar isso para o T, né? Meus amores Eu já falei para vocês Vai ser uma coisa bem intenso, né? Eu tenho certeza que isso vai atrapalhar bastante o relacionamento deles, né? De primeiro momento, pessoal Eu acho que o Ail vai ficar bem retraído, sabe? Ele vai ficar nervoso, chateado, triste o tempo inteiro E o T não vai entender por que ele está assim Até o Ail explodir ali e contar para o T que ele quer trocar de curso, né? Pessoal Como eu falei aqui, é uma situação bastante intensa, né? Meus amores Principalmente porque o T desistiu da vaga dele Para dar a vaga dele para o Ail, né? Uma coisa que vale recordar aqui da primeira temporada, meus amores É que o Ail sempre teve o sonho de ser ator E o T começou a ter esse sonho depois, né? E o T não é que estava com algumas coisas, digamos assim Ele mudava o tempo inteiro Tanto que na primeira briga deles ali Quando eles eram crianças e tal, pessoal O Ail virou para o T e falou que Ah, tudo bem se você quiser ser ator Eu sei que amanhã você vai desistir disso, entendeu? E olha aí, gente Quem diria, né? Quem está desistindo é o Ail, né? Meus amores Olha como o mundo capota, né, pessoal? O clima vai ficar bem pesado entre eles, né? Meus amores A gente já vê uma tensão nesse jantar aí Que eles estão tendo com os amigos dele e tal A forma que o T olha para o Ail O Ail olha para o T E ao mesmo tempo eles olham para as pessoas ali Como se eles indicassem um para o outro Que eles vão conversar a sós ali no dormitório deles e tal Eu acho que essa cena vai ser bastante intensa E aí chegou no Talarico, né, pessoal? Eu vi muita gente já xingando o personagem do Oabi, né, gente? Eu tenho certeza que eu vou gostar dele Porque ele vai ser o personagem que vai causar ali Vai provocar os dramas tudo, entendeu? E como se trata da Nadão Bangkok, meus amores Eu acredito que eles vão dar uma profundidade para o personagem do Oabi, né? Que ele não vai ser só um vilão ali e tal Pelo menos é o que eu espero, né, meus amores? Mas enfim Pelo que a gente viu desse trailer, pessoal Minha opinião, pessoal O Oabi, ele vai talaricar para ficar com o Ail Eu vou explicar para vocês por quê A gente vê no trailer ele olhando para o Ail E depois ele meio que olhando para o T Então a gente ficou em dúvida ali Será que ele vai querer separar o T e o Ail Para ele ficar com o T Ou ele vai querer separar o T e o Ail Para ele ficar com o Ail Pelo que eu entendi aqui, pessoal Ele quer ficar com o Ail E para poder ficar com o Ail Ele vai flertar com o T Para despertar os ciúmes do Ail Para o Ail brigar com o T E ele separar os dois E ele dar em cima do Ail Vale lembrar, pessoal, que enquanto ele estiver dando em cima do T Para separar eles dois Provavelmente ele também vai dar em cima do Ail Né, pessoal? Realmente não sei Uma coisa que está me deixando com a pulga atrás da orelha É que na primeira temporada A gente viu o Bess, né E o Bess gostava do Ail Então será que na segunda temporada Eles vão fazer o oposto disso, né E realmente o personagem do Oabi gostar do T E querer ficar com o T, pessoal? Não sei Mas acho que por questão de reviravolta de roteiro e tal Pelo que a gente pôde ver no trailer Vai estar mais interessado no Ail, pessoal Pelo menos foi o que eu vi ali Comentem pra mim o que vocês acham, né E na minha opinião, pessoal O Oabi, ele conseguiu ter química com o PK E ele conseguiu ter química com o PP, meus amores Então vai dar um nó na nossa cabeça aí Para saber com quem que esse talarico vai querer ficar, né, pessoal Lembrando que tem uma cena que ele e o T estão bem próximos ali E ele vira pro T e fala para o T esquecer o Ail, né, meus amores Então realmente não sei Mas estou bem ansioso para saber mais desse personagem aí, meus amores E aí, tenho certeza que ele vai causar bastante Corta para uma cena onde o Ail está falando ali Que ele e o T estão desaparecendo Ou seja, meus amores Ele e o T estão se afastando, né O que eu acho que está acontecendo aqui, pessoal É que enquanto o Ail vai ser uma pessoa Que vai fazer amizade com todo mundo e tal O T vai ser uma pessoa mais retraída, né, meus amores E isso pode começar a provocar ciúmes no T Desde a primeira temporada Eu nunca escondi isso de vocês Quem assistiu a série mais atentamente Sabe que o T é um personagem bastante ciumento Eu acho que o ciúmes dele vai pesar bastante aqui No relacionamento dele com o Ail, né Principalmente porque o Ail parece que ele é o popularzinho ali da faculdade e tal A gente vê ele rodeado de gente ali E eu acho que o T não só vai sentir ciúmes Como ele pode sentir um pouquinho de inveja, né Não sei, meus amores Estou ansioso aí para saber Mas eu acho que ciúmes, pessoal Vai ser um dos temas centrais dessa temporada A questão dos ciúmes Porque ele já mostrou para a gente na primeira temporada Que o T é bastante ciúmeo Corta para uma cena onde a gente vê dois personagens novos Um encostando o joelho no outro, né Debaixo da mesa ali Enquanto um terceiro personagem está olhando de um jeito esquisito Será que a gente vai ter um triângulo amoroso, pessoal? Eu senti vibe de triângulo amoroso Nesses três aí, meus amores Será que Nadão Bangkok vai entregar para a gente um triângulo amoroso, meus amores? Ia ser bem legal Eu ia gostar bastante E aí corta para uma cena onde a gente vê o Ail querendo mimos ali do T, né Meus amores Ele falando aquela palavra em chinês Que significa muita coisa para ele Estendendo os braços para cima Mas provavelmente ele quer que o T carregue ele, né Aparentemente, pessoal, o Ail pode estar meio que bêbado nessa cena, né Não sei Mas eu espero muito que o T carregue o bebezinho dele, gente Porque a gente vai morrer nessa cena, pessoal A gente vai morrer na série inteira, meus amores Mas na hora que o T carregar o Ail ali No maior estilo namoradinhos que namoram Meus amores Vai ser o túmulo de todos nós, inclusive E aí corta para essa cena do Oabi Falando para o T esquecer o Ail Que eu já comentei com vocês Então vamos seguir em frente aqui Que rola a cena mais intensa do trailer, na minha opinião É uma cena onde o T fala para o Ail Que ele mudou bastante, né E aí o Ail grita ali com ele E fala que se isso é realmente quem ele é Se o T não vai gostar dele mais, né E o Ail falando isso ali com o Doutor Olhando para ele A gente não sabe qual que é a resposta do T Eles não mostraram Mas como eu disse aqui É a cena mais intensa do trailer ali Eu acho que aqui vai ser como se fosse uma ruptura dos dois E eles vão se separar depois dessa cena Vai ficar um pouquinho separados aí Para depois eles ficarem juntos no final Sendo namoradinhos que namoram, né, gente A Dom Moncoc fez um puta de um suspense Na primeira temporada Para a gente saber se o Ail ou o T ia morrer ali no final Pessoal, basicamente se o final ia ser triste Aqui é a promise e o The Moon Eles não vão fazer isso Até porque já rolou uma entrevista aí Do BK e do PP Que essa é a última temporada E não vai existir parte 3 Ou algo parecido A história realmente vai encerrar Nessa temporada E outra coisa que eles falaram ali também É que o final é feliz, meus amores Então a gente pode esperar um final feliz Inclusive a trilha sonora da série, né A música chama Safe Zone E ela é totalmente bonitinha É uma vibe muito fofinha ali Muito romântica De casalzinho que vai terminar juntos Entendeu, pessoal? Então sim A promise e o The Moon Vai ter um final feliz Mas até lá A gente vai chorar 400 quadrilhões de baldes, né, meus amores? O que é muito comum Se tratando de Nadão Bangkok E aí depois dessa cena intensa Entre eles Mostra uma cena deles Se divertindo e tal Também rolou no trailer Uma cena onde a gente vê o T Confortando uma amiga dele Que provavelmente acabou De terminar com um cara ali, né, pessoal? Acho que essa garota Pode acabar confundindo A amizade do T E aí ela começar a gostar dele E gerar mais drama ainda No relacionamento dele com o Ail Lembrando que eu já falei pra vocês Que o T é bastante ciumento O Ail parece que é um pouco ciumento, meus amores A gente não pôde ver muito Dos ciúmes dele na primeira temporada Mas pode ser que ele fique Um pouco mais ciumento, né Principalmente se essa garota Começasse a se aproximar mais do T, né, meus amores? Confundir as coisas ali e tal Não sei Mas Nadão Bangkok não faz essas coisas à toa Meus amores Colocaram essa cena no trailer Porque alguma coisa vai ter, entendeu? Reiterando aqui mais uma vez Na minha opinião Os ciúmes Ele vai vir com muito mais força Por parte do T Mas posso ser surpreendido E aí quem vai ser o ciumento Da porra toda aí Seja o Ail, né? Não sei Tô ansioso pra saber Corta por uma cena Onde os dois estão deitados juntos aí E o T tá provocando o Ail, né? Colocando ali o dedo dele Na boca do Ail O Ail vai morder o dedo dele E aí o T afasta E aí ele começa a chegar próximo Pra ele beijar o Ail E aí, meus amores Será que eles vão se beijar nessa cena? Tô ansioso pra saber Se eles vão se beijar, né, pessoal? E aí depois mostra o Ail chorando ali Provavelmente ele e o T Vão ter uma briga feia, né? E vão se separar por um momento aí, né? Por causa de todas as questões Que vai acontecer entre eles ali E mostra os dois se abraçando juntos ali E tals, né? Um apoiando o outro Provavelmente, né? E aí corta pra última cena Onde o Ail pergunta para o T Se ele ama ele, né? A gente não sabe qual que é a resposta do T O trailer corta E aparece o nome da série, né? Precisa de estreia, né? Dia 27 de maio E lá no Line TV Gratuitamente Somente para os saio-andeses Porque para os fãs internacionais Novamente o esquema vai ser aluguel Meus amores Serão 6 dólares por episódio, né? Você vai alugar o episódio aí Por 6 dólares no Vimeo Então, infelizmente Pra quem tava achando aí Que a gente ia receber A segunda temporada de graça Não vai rolar, meus amores Queiro falou mais alto E eles colocaram o episódio Pra aluguel De novo, né? Enfim, meus amores Também já foi confirmado Que serão 5 episódios, né? Pessoal, sim Como na primeira temporada Serão 5 episódios Essa segunda temporada Eu já falei aqui várias vezes E eu vou falar aqui mais uma vez A Promotion The Moon Tá garantida no Belmanicos Vai rolar review semanal sim E vai ser uma review por episódio, né? Meus amores Bom, pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Comenta pra mim aí Quais são as suas expectativas Pra Promotion The Moon Meus amores Eu estou bastante ansioso mesmo Quero muito assistir logo Essa série, né, pessoal? Tenho certeza que a gente Vai sofrer horrores Que a gente vai chorar demais O trailer começou Numa vibe mó fofinha Mas depois foi drama Atrás de drama Depois equilibrou Com a coisa fofa, né? Meus amores Mas a Nadão confirmou Que a segunda temporada É ainda mais dramática Que a primeira, pessoal Então, assim A primeira já foi daquele jeito Imagina a segunda, pessoal Vai estar o Kennedy Fazendo review pra vocês O olho todo vermelho Cheio de lágrimas, né? Meus amores Mas, enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Por favor, não esquece De deixar o seu like Para a descrição do vídeo E do canal As vezes o seu like Não se encontra na descrição do vídeo Antes da gente finalizar o vídeo, né? Deixa aí aqui uma surpresinha Para quem ficou comigo Até o final, né, pessoal? Que é o seguinte A gente vê o Ail Em alguns momentos Com o cabelo preto No trailer E em outros momentos Com o cabelo ruivo Eu acho, pessoal Que ele vai pintar O cabelo de ruivo A partir do momento Que ele decidir Que ele não vai querer ser Ator mais, né? E eu acho que essa cena Do Ail pintando o cabelo De ruivo e tal Eu acho que ela pode significar Muita coisa Inclusive pode ser Como se fosse uma transição De ele desistir De ser ator E ele pinta o cabelo De ruivo e tal Ou pode ser que não seja, né, pessoal? A gente vai ter que guardar aí Para saber, né? Mas enfim, meus amores Isso é isso Eu espero que você tenha gostado Se você é novo no canal E gostou do que viu No canal de novos conteúdos Então não esqueça de se inscrever Vou ficando por aqui Muito obrigado Então você até a próxima, meus amores Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão